Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no sininho Seja membro aí, vem fazer parte da comunidade, rumo aos 4 cargos, já tá quase aí galera Então só bora, WLO Repto Alucard, do anime Helsing, WLO Produção WB Galera, Alucard, leite de trás pra frente Não sei né, quem já percebeu isso, se bem que todo mundo já sabe disso Mas se você por acaso, algum desinformado que nunca teve a curiosidade de olhar o nome de trás pra frente Vê Alucard, só lê de trás pra frente no título do vídeo Você vai entender sobre o que que é o anime Então só bora lá E, 1, 2, 3, menos e 26, lançou foi ontem 20 mil views já, 4 mil likes, bora dar aquele like, 1, 2, 3 e play Da brilhão Brabão, e já disponível no Spotify se eu tivesse A noite sem pra caminhar, não vai escapar, ser mais sombrio Mas muito bom esse anime, se é louco O medo vejo em seu olhar, se desesperar, quando eu aniquilo Obrigado, ó Nossa, eu fiz a barba, parece que eu perdi uns 5 anos, né, galera Acho que eu fico mais feio sem barba 4K cortar o cabelo, né Ó o TK Eu só faço a teada que eles... Essa parte parece o TK, não parece? Vou te caçar, não importa o quanto fuja Tudo o que eu quero é uma verdadeira Já está com medo de me atacar Porra o quanto quiser, saiba eu vou te caçar Corrida com os dois e fernas é o que você será Mano, o anime é bravo, cara Mano, é bravo Durante o exército eu te desespero Não vai escapar frente, minha restrição zero Eu também era humano Mas no fim eu fui traído Deus que eu dançou Ó a levada Não estava lá comigo Agora só uma missão As ordens devo seguir Nada além de procurar E destruir Não vai conseguir me matar Pode quando quiser eu vou me regenerar O imortal Nem suas baianetas vão me exorcizar O gatilho É tudo que eu preciso albertar Ter roupa e psicológico Acabando com o seu bem Segurando as suas malas Somente Olha aí, velho Eu não vou ter piedade Nem de um amigo passado Se for me dar da ordem Sabe o que é o eu master E dois outros é o massaco Qualquer Só pra cabelo que você fez no passado Então, mestre, eu me der a roda Que eu mato Tá sendo divertido Mas você ainda é fraco Começa a guerra Todos vão cair por terra Você resistiu sua morte é certa Agora me venera Veja o meu poder desperta Como vai fugir sem suas pernas Quando os motos e eles Não vão escapar de mim Meu exército Acaçá-lo Até que encontre seu fim Minha restrição é zero Todo morto se levanta É da mãe que vai morrer Frente o poder de um necromano Só um tiro sua alma Olha a lei Olha a voz Mais cinstourada Olha a voz Parece o que mais me agrada Perante o exército Eu te desespero Não vai escapar frente Minha resprição zero Mano Tá abrilhado, me decepciona Você é louco Eu gosto de música, assisti o mais agressivo Na voz aí que meio que enfolga E nem que conta a força ainda Mas quando é um personagem que combina com essa vibe Que nem é a Lucard Quando é um personagem fodão Um personagem bem cabuloso Um personagem brabo, arrogante e tudo mais Encaixa muito bem nessa perspectiva Aí com essa voz gritada Essa voz meio que pancada Eu não sei termos técnico, galera Esse estilo que o WL atrás Parecido com o estilo que o Taqueiro põe em prementa algumas partes Só que ele é mais puxado pro estilo do TK Raps Ele é bem gritado mesmo E muito brabo, você é louco Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho E eu preciso cortar o cabelo Bora lá, bater 4K, cortar essa juba Senão eu vou ter que cortar No dia 10, dia 15 Na verdade eu vou estar cortando o cabelo Então vamos tentar chegar 3K até, olha aí, desgrama que tá isso Então beleza aí E falou